Olá, meus gelináticos! Hoje eu venho com mais um Lili na Cozinha, tá? E ensinar vocês a fazer esses biscoitinhos de queijos que são uma maravilha. Então, vem comigo aí aprender. Vamos para o nosso ingrediente. 4 xícaras de farinha de trigo, 1 pacotinho de queijo ralado, 50 gramas, 2 gemas, se o senhor for grande, coloque só uma, e 250 gramas de manteiga. Vamos lá preparar? Bom, amores, vamos colocar a farinha. Eu coloquei toda a farinha aí na vasilha. O queijo ralado. E vou dar uma misturada nos dois, farinha e queijo ralado, tá? Não vai sal, porque a manteiga já tem sal e o queijo ralado também. E esse meu queijo ralado, ele é bem salgado, então eu não coloco sal. Misturo. E agora eu vou acrescentar os ovos. Dou uma batidinha de leve. E as 250 gramas de margarina, tá? E agora, meu amor, é mão na massa. Por quê? Porque tem que fazer com a mão na massa. Então, vamos lá, né? Amassar isso aí. Amassar isso aí. E agora, meu amor, é uma batidinha. E agora, meu amor, é uma batidinha. E agora, meu amor, é uma batidinha. Eu vou acrescentar os ovos. E agora, meu amor, é uma batidinha. E agora, meu amor, é uma batidinha. Quandoavo Bom meninas, minha massa já está pronta Você vai amassando até que aquela farofa se une Se você achar que ainda está esfarelando Você coloca mais uma colher de sopa de margarina Até você ver que você consiga modelar os biscoitinhos Dá um trabalhinho, muita força no braço mesmo Mas como você vê que já soltou totalmente da mão É que está pronto Então vamos lá começar a fazer os nossos biscoitos Agora vamos modelar os nossos biscoitinhos solgados Eu fiz no formato de cone, certo? Fiz uma bolinha e depois eu fui achatando E alguns eu fiz quadradinhos Fiz a bolinha e fui formando os quadradinhos Essa quantidade que eu fiz me rendeu 150 solgadinhos Se vocês quiserem vender para ganhar uma renda extra Os potinhos, certo? Aqui na minha cidade Eu compro ele de 3 a 4 reais Cada potinho desses solgadinhos Esses solgadinhos que vende em padaria Eu sempre compro quando não estou com preguiça de fazer Então dá para ganhar aí um dinheirinho extra, né? Bom, não precisou untar forma Você já pode colocar direto na sua forma E eu coloquei passar forno pré-aquecido Na temperatura de 180 graus Ele demora em média de 15 a 20 minutos Para ficar prontos Pincelei gema neles todos E levei ao forno por mais ou menos uns 15 minutos Até dourar Bom, meninas, esse foi o resultado Dos nossos biscoitinhos solgados de queijo Certo? Ficou bem douradinho E é assim mesmo que você tira do forno, tá? Ele vai sair mole Mas depois que ele esfria Ele fica bem crocante e bem saboroso, tá? Olha aí como eles ficam E dá para vocês ganharem uma ganhinha extra aí Certo? Se quiserem vender Então é isso aí, meus amores Mais um Lili na cozinha para vocês Com biscoitinho salgado de queijo, certo? Se você não é inscrito no canal Se inscreva Dê seu like aí Para eu saber que você gostar de mais um vídeo E ative o sininho E até o próximo Lili na cozinha Beijinho, beijinho Fui!